Fala, galera! Trouxe aqui uma sequência de exercícios de logaritmo para você. Inclusive, se você já sabe a resposta, comenta aí. Só não vai comentar a letra A, B, C ou D, porque não é de alternativa, né, gente? Cada um tem uma resposta aqui. Comenta assim, o exercício da letra A é tanto, da letra B é tanto, da letra C é tanto e assim por diante, tá bom? E vamos perder o medo de logaritmo, tá? A ideia hoje é mostrar que logaritmo é uma equação exponencial. E eu vou fazer um a um aqui com vocês, ó. Então, aqui eu vou chamar de X, certo? Então, sempre vai ficar X na nossa resposta do logaritmo que a gente quer achar. 2 elevado a X é igual a 16. Então, vamos montar aqui, ó. 2 elevado a X é igual a 16. Belezinha? Vamos fatorar o 16, ó. Vamos fatorar o 16? O 16 dá por 2 que vai dar 8, dá por 2 que vai dar 4, dá por 2 que vai dar 2 e dá por 2 que vai dar 1. Então, ele é a mesma coisa que 2 à quarta. E olha que bacana. Agora, eu vou ter 2 elevado a X no lugar do 16, eu vou colocar 2 elevado a 4. E aí, se as bases são iguais, os expoentes também são. A resposta do primeiro, X é igual a 4. Fechou? Vamos fazer o próximo? Ó, mesma coisa. Eu vou chamar aqui de X. 3 elevado a que número vai dar 81. Certinho? Então, aqui vai ficar, ó. 3 elevado a X é igual a 81. Vamos fatorar 81? Vem comigo, ó. Ó, por 2 não dá, então vai ser por 3 que vai dar 27, por 3 que vai dar 9, por 3 que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. E aqui vai ficar 3 à quarta, né? E aí, 3 elevado a X é igual a 3 à quarta. Se as bases são iguais, os expoentes também são. X é igual a 4. Então, já temos aqui duas respostas. Beleza? Aqui, vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos chamar aqui de X. Certinho? 5 elevado a X é igual a 125. Então, vamos lá. 5 elevado a X é igual a 125. Vamos fatorar o 125. Aqui, dá por 5 que vai dar 25. Dá por 5 que vai dar 5. Dá por 5 que vai dar 1. Então, eu tenho aqui 5 ao cubo. E aí, novamente, 5 elevado a X é igual a 5 ao cubo. E se as bases são iguais, os expoentes também são, né? Então, aqui eu tenho que X é igual a 3. Beleza? E essa última aqui, desafio você a pausar e responder. Novamente, ó. Mesmo raciocínio. Vamos chamar aqui de X. 6 elevado a X é igual a 1296. 6 elevado a X é igual a 1296. 1296. E agora, querido professor, vamos fatorar o 1296. Como eu sou malandro, eu não vou fatorar por 2. Tem que deixar na base 6. Vou começar fatorando por 6, tá? Eu posso fazer isso. Aqui vai dar 216. Dá por 6 que vai dar 36. Dá por 6 que vai dar 6. Dá por 6 que vai dar 1. Então, aqui eu tenho 6 à quarta. Então, 6 elevado a X é igual a 6 à quarta. Se as bases são iguais, os expoentes também são. X é igual a 4. Já tem a resposta aqui dos meus 4 exercícios. E se você ficou até o final, ó. Para dar o visto aí na sua atividade. Ó, banana não. É bacana. Bacana, né? Comenta aí. Bacana, né? Que aí eu vou marcar a sua presença. Fui! Bacana... E aí... E aí...